E aí, jovens, firmeza? Começando aqui mais um Far Cry 4, diretamente onde paramos. No último e nos últimos capítulos, fizemos todas as fortalezas do jogo, fizemos bastante missão, pegamos quase todos os colecionáveis do jogo, o que está restando é somente esses Tanka Shangri-La, que só restam dois, e as missões que eu tenho que fazer e alguns colecionáveis. Eu estava pensando nesse capítulo aqui, fazer algumas missões colecionáveis e tudo mais, e já no próximo já fazer um Tanka e depois já o último Tanka. Mas talvez eu até pegue já todos os itens nesse capítulo, não sei como vai ser, mas vamos que vamos, né? Tem uma missão aí para fazer, e aqui na minha frente já tem uma. O problema é que eu já estou com os itens bons pra caramba. É mesmo? Estou com as minhas armas certinhas, todas as armas de assinatura. A sensação é que o fim do jogo vai ser extremamente fácil, apesar de eu estar jogando no modo mais difícil, né? Por conta que eu peguei todas as armas de assinatura, então ficou muito fácil. E era isso que eu queria desde o começo do jogo, a única coisa que me interessa em fazer os colecionáveis é para pegar os itens. Tanto que no último Far Cry eu não peguei todos os colecionáveis, só fiz as missões que eu queria fazer. Sobe pelo menos dois, se eu te defende. Atacando rapidamente! Atacando rapidamente! Atacando rapidamente! Não me importo mais. Mataram minha família. Estou livre? Só vão me capturar de novo. Se eu estivesse lutando, provavelmente começaria a procurar por suprimentos em qualquer corpo. Não tem uma casa para ir. Aí já não é problema meu, truta. Vou tentar pegar esse item e depois eu pego os outros. Com esse desse eu tenho um cara aqui. Eu tenho uma foto sensual. Falei! 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 A pessoa que ele tava mirando em mim Caramba, morreu até o que não tava na minha frente Como eu vou subir lá em cima? Cara, subir e se esmorra é um saco Tô pensando em já... Vou pegar um helicóptero Na verdade eu acho que eu tô... O lugar totalmente errado né? Eu acho que eu vou voltar e fazer a missão logo Depois eu pego aquela ali Eu acho que fica perto da avenida Tem mais missão aqui Essa é a missão de corrida Fora que o E3 eu acho que eu não fiz nenhuma missão de corrida Eu achei muito chato quando eu fiz uma Eu não terminei nenhuma né? Go Bro é o modo de vida Então não importa o que chegar em você Não fique todo nervoso Sei que não vai Você é minha estrela Eu acho que eu não sei 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 Você não sei Caramba, sério? Como eu só tenho que terminar? Eu estou muito atrasado! 3 veículos também é satanagem Será que eu vou conseguir? Não vai dar tempo Não vai dar Não deu por conta de 3 segundos Mais ou menos Eu também perdi quase 20 segundos preso Go Pro é tipo uma luz na Go Pro né Melhor Não vai derrubar Não vai derrubar Não vai derrubar Será que eu para a luta? Não vai derrubar Tchau, tchau. 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 Sério. Esses caras estão com coletes. Devia ter saído e já usado a metalhadora. Acho que essas missões vão ser mais difíceis até o fim do jogo. Sei que não vai. Você é minha estrela. Eu poderia atropelar eles lá, né? Eu tô pensando. Tchau. 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 Vamos tentar que eu já estou no bala da corrida, vamos fazer a corrida primeiro? Vamos fazer essa logo aí Agora corvo mais rápido Vamos com essa porcaria desse fuzil Eu joguei fora o meu almo de arma com a corrida Eu joguei fora o meu almo de arma Pedagogia Podem e aí E aí E aí E aí E o E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, aperta o botão totalmente errado, pensando que eu estou jogando com um Jogando Skynie Cadê? Será que eu posso matar com esse fuzil aqui? Vamos lá, está vendo? Tem um Sniper Acho que outro Sniper deve ser também Ah, eu considero, né? Vamos lá, Center Porra, Caminho Dourado! Porra! Indo para uma posição mais baixa! Sério? O cara é bom de mira, hein? Vamos lá! Essa missão aqui tá treta, hein? Vai matar três caras, um deles armadurado. Ah, ele tá usando uma sniper que nem a minha, por isso. Agora faz muito sentido, vou fazer a missão de corrida. Saudações. E aí? Essa não vai ser fácil. Mas só se vive uma vez, certo? Vou estar acima do caminho gravando algumas imagens aéreas, então lembre-se de arrasar. Go, bro! E aí? 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 E aí E aí? E aí? E aí? E aí? Qualquer coisa eu vou ter que pegar o controle, que no controle os veículos ficam mais rápidos Esta não vai ser fácil, mas só se vive uma vez, certo? Vou estar acima do caminho gravando algumas imagens aéreas, então lembre-se de arrasar! Go Bro! Acho que para matar aqueles caras no fim do destiladeiro Go Bro! Fim! 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 Tchau, tchau. Quase. Chega no final, eu estrago tudo. Nossa, pensei aqui, ó. Que brawl, calma. Maravilha. Volta mais dois filmes desse tipo. Poderia já pegar e fazer todos, né? Já tenho certeza que não vai sobrar mais nenhum. Como todos os filmes. Uma coisa é você tá fazendo a missão de matar uns caras e depois do nada fazer a missão de corrida. Ou é tudo de uma vez. O exército real quer mesmo ser figurante. Cuide deles como puder para terminar a terra. Vamos fazer uma entrevista depois da corrida onde você vai dizer que sempre relacionou correr com liberdade. Cara, essas motokia no Far Cry 2 era horrível. Eu lembro até hoje, cara, como era traumatizante usar elas. Mas eram extremamente rápidas. Eram horríveis de controlar. Não. Não. Olha só! Eram horríveis de ativar. Ah! 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 acho que eu passei nem muito nem sei onde eu tô tinha que trocar de veículo eu tava viajando, pensava que era mais um ponto podia ter atropelado o cara aí ou eu pegar o veículo lá sempre relaciona o correr com a verdade eu sou muito idiota, fui atirando uns caras e me ferrei o exército real quer mesmo ser segurante cuide deles como puder para terminar a tempo vamos fazer uma entrevista depois da corrida onde você vai dizer que sempre relaciona o correr com liberdade essa cerveja que eu tomei faz eu desjeito de bala ai deus 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 aquele momento você fala assim, eu não deveria ter atirado ou melhor né, minha segunda arma poderia ser uma o exército real quer mesmo ser figurante detalhadora cuide deles como puder para terminar a tempo vamos fazer uma entrevista depois da corrida onde você vai dizer que sempre relaciona o correr com liberdade eu sei final nao meu eu sei quem fazia eu sei que eles Por que ele tá vindo atrás de mim? Cara, aqui eu tenho que parar e atirar nos caras Não tem jeito Não importa quem seja, se é carro, se não é O exército real quer mesmo ser figurante Cuide deles como puder para terminar a tempo Vamos fazer uma entrevista depois da corrida Onde você vai dizer que sempre relacionou correr com liberdade Vamos lá Vamos lá! Cara, eu vou ter que parar muito antes, será? Vou passar do outro, vou pegar a arma e matar os caras e depois correr para o veículo Nossa, tá difícil, cara O exército real quer mesmo ser figurante Mas pelo menos 10 segundos mais difícil Vamos fazer uma entrevista depois da corrida, onde você vai dizer que sempre relacionou correr com liberdade Passar da última arma ali, eu já vou pegar a arma e matar todo mundo Ah, são todos nós balanços Ataque costa, tá ligado? Eu não sei onde tá o cara... Eu quero chegar lá a primeira vez só pra marcar os caras... Marcar onde eles estão... Sempre relacionou correr com liberdade. O que a padeira fazer também é pegar nossa granada, né? Eu não sei onde eles estão, 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 né? Eu vou fazer um tempo de outra história Olha só, não é que eu consegui? Vou capotar o Corsa agora Maravilha Só faltaria mais um Tem essa de corrida Tem a última aqui Eu vou fazer todas de corrida Aproveitar esse capítulo aqui Só fica basicamente de corrida e uma missão de refém Eu acabo já com essas missões de corrida Não preciso de uma corrida Nossa, quando eu for jogar os outros Farquais Sorte que o próximo Farquais que eu vou jogar é o Farquais Prime Na era primal, pelo que eu entendi Então não vai ter carro Provavelmente Esta aqui é sobre a sobrevivência na selva, Chuchu Só corra como se um yeti em chama estivesse correndo atrás de você Sobrevivência na selva, deve ter vários animais atrás de mim Nossa, sério? Ah, acho que eu não preciso passar todos os pontos de escrever Nossa, eu estou muito torto Nossa, eu estou com a cabeça torto Eu fiz duas coisas erradas Uma é não ter pego o checkpoint logo no início ali E outra Cai na água É para eu cair na terra ali Só corra como se um yeti em chama estivesse correndo atrás de você Ok? Está pronto, mano Ok, são kills o wings, me tio, eu acho da hora É muito legal E aí E aí E aí Pouco tempo, pouco tempo Vou fazer menos de 5 segundos Vou fazer menos de 5 segundos Nossa, só tirando o capo de vida da orelha Conseguimos, terminamos as missões de sobrevivência Agora tem mais uma de corrida Também não preciso ganhar, só preciso finalizar A gente encerra por hoje Bem-vindo Quero tanto a você Já provei rangum de caranguejo e não sei qual é o drama Quero que tudo aqui seja épico Velocidade épica, giros épicos, suor épico E se você cair, seja épico também Tudo épico Só que eu não preciso fazer o melhor tempo até onde eu saio Só terminar Mais 24 18 Mais 23 22 21 20 19 18 17 16 15 11, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, caramba, eu fiz muito a partir do tempo. 40 mil. Maravilha, completamos todos. Todas as corridas. Será que vai aparecer outra missão dela? Vai aparecer a do Kiratir Fashion Week? Bom, não falou nada. Agora vamos ter essas missões para fazer, proteção, tal, coletar itens, a de Shangri-La. Shangri-La eu vou fazer uma, depois eu vou fazer uma da história, depois eu vou fazer a outra que falta e depois eu vou continuar a história. Mas é, papo para depois, ainda temos muitas missões para fazer. Beleza, espero que vocês tenham gostado do capítulo full corrida, basicamente. Espero que tenham gostado, se curtiram o vídeo e não estão inscritos no canal, se inscrevam, curta a nossa página no Facebook e nos sigam no Twitter. Até mais, valeu e abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.